Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a transportadora Luft, que está com vagas para motorista categoria D. Então vamos lá, a vaga disponível para motorista e os requisitos são ter habilitação categoria D, ter o curso MOP atualizado, desejável experiência e disponibilidade para viagens. A empresa oferece com benefícios que é diária, seguro de vida, convênio farmácia e assistência ondontológica. Essa vaga está disponível para São Paulo, então se você mora em São Paulo você pode participar do processo seletivo. E o salário é conforme a Convenção Coletiva de Trabalho da CLT e a jornada é a combinar com a empresa. Os interessados em participar do processo seletivo da Luft devem enviar o currículo para Luft.cv arroba Luft.com.br Eu vou deixar na descrição para vocês o e-mail para você estar enviando aí para a empresa o currículo, tá bom? Então é isso, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.